Salve, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias estava com 55 anos e trabalhava na Rede Globo desde 1976, ao lado dos companheiros Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Zacarias vai ser enterrado amanhã na cidade onde nasceu, Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. Assim que a notícia da morte de Zacarias foi divulgada, parentes e amigos começaram a chegar à clínica onde o humorista estava internado desde o dia 10. Um dos primeiros a chegar foi o comediante Castrinho, que era amigo de Zacarias e trabalhou muitos anos com ele. Zacarias, o Maurinho, como a gente chamava ele intimamente, ele era um grande amigo, um grande artista, um ídolo das crianças. É uma perda irreparável, principalmente numa hora em que a gente precisa de alegria. e ele nos trazia muita alegria. Zacarias estava internado há nove dias com uma infecção respiratória aqui nesta clínica que fica na zona sul do Rio. Zacarias morreu hoje, às 11h25 da manhã. E segundo o laudo médico, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Assim que souberam da morte de Zacarias, os amigos e companheiros de trabalho Renato Aragão e Dedé Santana foram imediatamente para o hospital. Mussum, o outro trapalhão, está fora do Rio. Por isso, até o final da tarde, ele ainda não sabia da morte de Zacarias. É um companheiro de muitos anos, de muita luta, um homem que trabalhou muito, mas eu sei que nessa hora onde ele está, ele não quer ver a tristeza de ninguém. Ele quer ver a alegria das crianças. E eu acredito que ele não quer ver ninguém triste. Zacarias era o caçula do grupo, era o mais fofo, era o carinhoso, aquela pessoa que a gente tinha carinho, as crianças se identificavam muito com ele. Ele era a própria criança, ele não cresceu, porque era criança, talvez. Ele só precisava de uma peruca e de dois dentes pintados de preto para se transformar no Zacarias, um dos personagens mais meigos do humorismo brasileiro. O ator Mauro Gonçalves morreu hoje, mas o Zacarias, o bom Zacarias, este fica para sempre. Sou Zacarias, carinho, passaram no ninho, qual tu me vê na TV? Todos os domingos, aqui na Globo, este comediante com jeito de menino encantava crianças e adultos no programa Os Trapalhões. Zacarias compôs o quarteto em 74, a convite de Renato Aragão, quando já começava a fazer sucesso em programas famosos, como a Praça da Alegria, ainda nos tempos da extinta TV Célsio. Nesses 16 anos de convivência com o grupo, Zacarias trabalhou duro. Eram mais de 150 shows ao vivo por ano, em cidades de todo o Brasil. E a participação em 20 filmes, sempre recordistas de bilheteria. O primeiro com a participação dele foi este aí, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, em 1978, onde efeitos especiais, então inéditos no cinema brasileiro, se misturavam às trapalhadas do quarteto. Nos cinemas, Zacarias contrassenou com parceiros famosos, como Xuxa, onde fez o papel de um metaleiro muito louco. E também com o Rei Pelé. E na TV, foram milhares de cenas que ficaram marcadas para sempre. Como o treinador de boxe todo atrapalhado. Ou a vítima de um Guilherme Tel bem ruinzinho de pontaria. O menino Mauro Gonçalves sempre sonhou com o teatro, como ele confessa na entrevista a repórter Leilani Neubart, no Globo Repórter, dedicado aos trapalhões. A gente pegava roupa de mamãe, de papai, tudo muito, fazia, juntava com os meninos. Pegava os lençóis meus, coxas. Apanhava depois, porque eu falava, minha roupa nova, eu vestido limpo, meu, meu, o terno do seu pai, menino. Era muito engraçado. Mauro Gonçalves era o mais velho de uma família de 11 irmãos. E foi aqui, na terra dele, a cidade mineira de Sete Lagoas, que Mauro Gonçalves se inspirou para compor o personagem que vai ficar para sempre na lembrança de todos. Os Zacarias, dos trapalhões. Eu vivo os Zacarias. O Zacarias, ele é um tipo... Eu tirei de um tipo popular aqui da minha terra, que já morreu. Zacarias! O que? Eu já vou! O Zacarias é um sonhador, sem muita maldade, sem muita malícia. É um homem comum. Um menino comum. E agora vamos à Brasília com Lilian Wittfib. O governo acaba de fechar a um... E agora vamos à Brasília com Lilian Wittfib.